Ou, então, fazes o seguinte, tens de facto um investimento no jornalismo da forma como ele deveria ser feito e a começar pela ordem daquilo que nos ensinam lá a estar na faculdade, e aí, sou sincera, vivo aos académicos, porque acho que faz todo sentido, a começar pela proximidade, por aquilo que nos é próximo. Nós não vamos fazer investigação sobre um tema XPTO, nomeadamente sobre as pessoas que vivem na rua, nos Estados Unidos, Inglaterra, ou seja lá onde for, quando nós temos as pessoas cá, então vamos lá, vamos investigar, vamos saber o que é que se passa, o que é que não se passa. Muitas vezes o trabalho é muito mais fácil, mas atenção, é mais fácil estar nas redações, mas as redações também não têm a linha para sair, às vezes nem têm autorização, atenção.